Eu preciso, isso aqui é importante, eu preciso vencer o gigante do ciúme Tem gente que é ciumento Ele tem ciúme de amizade com o outro Ele tem ciúme de amizade do pastor com alguém Ele tem ciúme do marido com alguém Ele tem ciúme, ele é ciumento Ciúme é insegurança É um gigante que esse, esse tem que ser exterminado e pisar em cima dele Ciúme de tudo, você já viu isso? Ciúme porque o irmão comprou um carro bonito, novo Em vez de aplaudir, em vez de dar glória a Deus Em vez de ficar feliz, satisfeito O ciúme mata O ciúme corrói por dentro as pessoas Insegurança Não está feliz em ver o progresso do outro Nossa, aquele irmão está orando bonito, que glória a Deus, né? Está cantando, ô aleluia, ô voz ungida Está pregando agora O que ele acha que é? Olha o ciúme O ciúme Foi gerado também em Lúcida Ciúme É insegurança Vai tomar o meu lugar na empresa Não é assim? Chega alguém E o padrão está com muita coisa que quer Já fica com ciúme Arruma um jeito Lógico de arrumar um trabalho Para ele em outro lugar Irmãos, o ciúme É doentinho É um gigante Que infelizmente Ele está presente Na vida de muitas pessoas Que precisa ser vencido Ciúme Porque o pastor Foi lá na casa do Jean Tomar café Não foi ainda não Mas eu estou precisando de lá Por que, irmãos? Porque o Congo Não convida Se convidar A gente Vai lá tomar café Mas não convida E fica chateado Porque a irmã Silvia Convidou Está me entendendo? O ciúme O ciúme Não vem do céu Não vem do reino de Deus Não vem Tentaram Colocar João Batista E Jesus Numa situação Meio apertada Tentaram Dar muita corda Para o João Que batizava Tentando Gerar um negocinho Ali entre ele E o primo dele Jesus Olha o que diz o texto João 3,30 É necessário Que ele cresça E que eu diminuo Quem falou isso? João Batista João Batista Os discípulos Chegou para João Batista Ronaldinho E disse assim Você sabia Que o seu primo O Jesus Ele está Batizando aí Aí o texto diz Ainda que Jesus Não batizava Mas ele tipo assim Está abrindo uma igreja Está pegando o seu O seu primo E João Batista Ele vai dizer Que ele cresce Não deixe Pessoas Maldosas Para colocar Em briga Pessoas Geralmente O ciumento Ele é doente E ele quer encontrar Alguém Para repartir A enfermidade dele Meu Deus Isso é forte Ele geralmente Ele quer chegar Perto de alguém E pegar o apoio De alguém E falar assim Te convidou Não? Passou Te chamou Não? Ciúme Simplesmente Ciúme É um espírito Um gigante Ciumento Que precisa ser vencido Nós precisamos exterminar Esse gigante No nome de Jesus Amém?